Para as pessoas, o que realmente conta para construir uma carreira de sucesso? E para as empresas, alavancar o negócio? Muito se fala em vocação, aptidão, amor, propósito. Mas na prática, vemos a maioria das pessoas e empresas colocando seu potencial de lado para seguir um caminho orientado apenas pelo retorno financeiro. Pensam somente no que desejam ter e ignoram o que devem ser. Sua natureza, individualidade, forças, gostos e visão de mundo. O resultado é o que vemos acontecer todos os dias. Profissionais perdidos, que se desgastam, que passam a vida sem saber quem realmente são, que perdem sua produtividade e constroem carreiras que não combinam com sua essência. No meio corporativo, empresas que não conseguem alavancar resultados e cumprir seus objetivos deixam de crescer e de se consolidar no mercado. Há um grande desalinhamento entre o que os profissionais podem oferecer de melhor e aquilo que as empresas esperam deles. E ambos saem perdendo. Em cada pessoa, em cada empresa, há um imenso potencial inexplorado. Mas a mudança só começa quando entendemos quem somos. Quando há alinhamento entre o comportamento da pessoa e a sua função. Quando deixamos de querer ter para começar a ser. Pensando nisso, a eTalent, empresa com mais de 30 anos de experiência em planejamento e gestão comportamental, criou o Personal Change. Um programa imersivo, onde o foco é a mudança pessoal a partir do autoconhecimento. O Personal Change estimula os profissionais a se fortalecerem enquanto prepara as empresas para estruturar os seus planos de desenvolvimento. Tudo isso a partir de princípios, metodologias e com o apoio das plataformas eTalent Pro e Unitalent. No Personal Change, os profissionais são guiados por uma completa jornada de mudança pessoal. Durante o programa, eles se conscientizam sobre sua essência, reconhecem suas forças e potencialidades e dão início às mudanças de que necessitam. O Personal Change foca em fortalecer o profissional em diferentes aspectos, desde o gerenciamento da carreira até os desafios propostos pela empresa. Quando isso acontece, todos os processos são otimizados. O treinamento e desenvolvimento, a realocação, a construção de times e até mesmo demissões e aposentadorias são facilitados. A qualidade de vida e a produtividade aumentam. Os profissionais se tornam protagonistas. E o sucesso é só uma questão de tempo. Toda e qualquer empresa é formada por pessoas e em cada uma delas mora o potencial de transformação e mudança. Seja para mudar a forma como elas se enxergam, seja para ajudar as organizações a construírem um novo mundo. Personal Change. A jornada de autoconhecimento, planejamento e gestão de mudança da eTalent. A jornada de autoconhecimento, planejamento e gestão de mudança da eTalent. A jornada de autoconhecimento, planejamento e gestão de mudança da eTalent.